E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui Rabudo trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito da hora, muito da hora mesmo Mas antes de tudo, Rabudinho, antes de tudo já vou pedir pra você deixar o like Deixa, Rabudo, o like, porque eu vou me ajeitar aqui Deixa o like, o like é uma coisa muito importante que ajuda a fortalecer Rabudo, ajuda a divulgar o canal, então eu peço pra você deixar o like Não se esqueça também de me seguir no meu Instagram que tá aí na descrição E se inscreva no meu canal secundário, que é o primeiro link da descrição, beleza? Rabudo, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito da hora Rabudo, digamos que eu não estou numa fase tão da hora da minha vida Porque eu tô numa fase que eu vou mostrar pra vocês Olha meu barrigo, Rabudo, Rabudo Olha essas dobras aqui, tá ligado? Eu tô com... Mano, você não tem ideia, mano Eu preciso muito emagrecer, Rabudo Provavelmente o título do vídeo vai ser esse Eu preciso emagrecer, Rabudo E eu realmente preciso emagrecer urgente, mano Porque eu tô com 117 quilos, Rabudo 117 quilos é uma coisa muito... Rabudo É uma marca muito alta Rabudo, pra mim... Digamos que eu sou alto Você me vê assim... Rabudo, não dá pra notar quanto eu sou alto Mas eu tenho 1,88 de alturas É alto, Rabudo Vai dizer que não, Rabudo 1,88 é alto, tá ligado? E eu tenho 117 quilos Rabudo, eu acho que pra minha altura Rabudo, seria da hora eu ter uns 100 quilos, cara Uns 105 quilos por aí A minha meta, Rabudo, é ficar com 105... 100 quilos, 100 quilos, mano Mas eu não quero ficar magrinho também Eu quero ficar fortezinho, tá ligado? Porque eu sou forte, olha só Não, não deu certo Eu já estou numa luta Rabudo, eu tô numa luta, rapaziada Faz mais de um ano em fazer uma dieta Só que eu não consigo fazer Rabudo, a tal da dieta Vocês não tá ligado, mano Vocês não tá ligado É uma dificuldade Na verdade, regime, né? Rabudo, porque pobre fala regime, não fala dieta O que que é, Rana? Fala aí Fala Ah, Rana, sai fora, Rana Olha, eu tô muito tempo, gente Pobre fala regime Rambudo, qual é o pobre que fala dieta? Tem até alguns que falam Rambudo, mas eu falo regime Na verdade eu ando falando meio em dieta, tá ligado? Uma das dificuldades de fazer uma dieta Rambudo, é a sua própria família Isso, sua própria família Rambudo, é uma das dificuldades de fazer uma dieta Porque quando você tá de dieta Rambudo, a sua família inventa de comprar alguma coisa boa A minha mãe mesmo Rambudo, esses dias eu tava focado Eu falei, vou começar a dieta Rambudo, vou focar na dieta Eu tava focadaço Rambudo, aí a minha mãe O satanás Assoprou na mente da minha mãe Falou na cabeça da minha mãe Rambudo, vai lá e compra um pote de sorvete Rambudo, aí a minha mãe foi lá Deu a ideia Rambudo, vamos comprar um sorvete E como o Rambudo satanás Ele assopra, ele fala na mente das pessoas Ele acabou falando na minha mente também Compra, não vai engordar só hoje Pode, Rambudo Aí eu acabei comprando o sorvete, tá ligado? Nossa, mano Isso, eu engordei uns 5 quilos só nesse dia Rambudo, queria fazer uma observação Rambudo, cortei meu cabelo hoje Olha só Rambudo, na régua Cabelinho fininho Não, bigodinho fininho Capaz, nem bigode não tem Rambudo, acabei na régua Fiz a sobrancelha também, tá ligado? Cortei meu cabelo Já vou fazer merchan aqui Rambudo, cortei meu parceiro cristiano Ali abaixo do quartel do nono Grande amigo meu Corta demais o cabelo, beleza? Rambudo, voltando para o assunto De regime dieta É isso, mano Outra dificuldade de fazer uma dieta Rambudo, você tá ligado, né? Pra você fazer uma dieta Você tem que comer Rambudo, uma servida E bem pouquinho, né? Mas essa é a maior dificuldade minha Rambudo, a maior dificuldade minha É comer uma servida Hoje, graças a Deus Faz dois dias que eu tô comendo bem pouco Rambudo, eu tô comendo pouco Rambudo, eu quero ver se eu continuo Porque eu tenho força de vontade, mano Como assim eu não consigo fazer um regime, cara? Rambudo, eu preciso conseguir, beleza? Uma das dificuldades Rambudo, é quando você Acorda e sua mãe faz uma comida boa demais Boa demais Ontem, por exemplo, a minha mãe fez panqueca Rambudo, eu comi quatro panquecas, mano Quatro panquecas, já engordei uns dois quilos ali Rambudo, mas vamos para a dificuldade Rambudo, a dificuldade maior é quando você tem que comer uma servida só Rambudo, pra fazer uma dieta, né? Só que o satanás Rambudo, o satanás, ele assopra na sua mente Rambudo, ele fala assim na sua mente Come só mais um pouquinho Rambudo, você não vai engordar se comer mais um pouquinho Come duas servidas Aí quando eu como, eu vou lá Rambudo, aí eu vou lá e como duas servidas Rambudo, me sirvo duas vezes Rambudo, o prato cheio e eu acabo engordando de novo Rambudo, o satanás é um bicho horrível, né, cara? Porque ele... Rambudo Hoje eu tô mais nervoso, eu tava tão calmo, cara Eu fico até nervoso Rambudo, quando eu falo em dieta, essas coisas Então, Rambudo, o satanás é um bicho Rambudo, horrível Porque ele assopra as coisas Rambudo, na sua mente Ele assopra na minha mente Come mais um pouquinho Rambudo, tu não vai engordar E outra coisa, outra dificuldade Rambudo, o pior de tudo é quando é fim de semana Rambudo, quando é fim de semana Aí que o satanás Rambudo, assopra na mente Quando é fim de semana Rambudo, eu vou almoçar Ou jantar ou comer alguma coisa Rambudo, o satanás fala assim Rambudo, hoje é fim de semana Hoje pode Ele assopra isso na minha mente Rambudo, hoje é fim de semana Hoje pode Aí eu vou lá Rambudo, acabo comendo sempre mais um pouquinho Mas a partir de agora Rambudo, eu faço um Rambudo, uma aliança com vocês Rambudo, eu faço um voto com vocês A partir de hoje Rambudo, eu vou estar focado na minha dieta Rambudo, eu vou estar focado Uma ovelha Tem uma ovelha que perde Rambudo, eu escutei o barulho Então, pessoal Rambudo, eu faço um voto com vocês Eu vou estar focado Rambudo, na dieta A minha meta é ficar com 100 quilos 105 quilos por aí Beleza, pessoal Rambudo, então o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Olha esses cachorros Rambudo, já se inscreve no canal Rambudo, ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like Se inscreve no canal, pessoal Manda para outras pessoas E vamos nessa